e agora e no embaixo da questão e a mano vai ser igual o outro e a verdade baratea Mas como? 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 Como? Mas 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 como? O ar parece diferente aqui. Lembra um pouco o Elísio? É isso que eu gostava. Teste, Kess. Ah, é muito bom ver você inteiro. Místios! Sim, eu gosto. Nada está tentando comer um Teste, Kess. O que está fazendo aqui? Vim procurar uma flor mágica. Parecia ser bem bonita, que era um óleo de flor bonita. Você viu? Não me lembro de ter visto nada bonito nascendo por aqui. Tem razão. O Teste, Kess é a única coisa bonita aqui. Certo? Então foi muito bom ver você. Nada de abraço. Cuide-se por aí, Teste, Kess. Teste, Kess. Teste, Kess. Teste, Kess. esse mapa de novo lá, maravilha, 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 nossa hum, pareceu mais uma hum, pareceu mais uma hum, pareceu mais uma hum, pareceu mais uma hum, muito bem, pontiabilidade é de graça demais É isso aí que eu vou... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sobe, 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 desce. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t A família ficou para trás. Totalmente. A família ficou para trás. 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 Tá feito. 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 Tá feito.